Este swap que rastreio ne é o IH recinto o Parlamento Nacional Terça-feira Loraic Ne. Antes, o teste, Lio José Plenária, Presidente do Parlamento Nacional Aniceto Guterres, apela para o funcionário no deputado roto, a contribuir onde participa roto e a teste swap ne no ne prevê nem transmissão Covid-19. Lai é exceção. Funcionários, deputados, técnicos, assessores, membros de segurança, motoristas roto roto. Orsida Loraic, Orsida, Sr. Ministro, se for informação, coordenação lauteana, equipa do Ministério da Saúde do Neném, sem mais ralo, ralo roto ou rinquedas, Loraic. Estou roto, sua pesne. Avan, quarta-feira, e te suspende a atividade, Loraic, para atuar a desinfetação total na área do Parlamento União. Começa vai rua, nem deputados, funcionários, CCD, até mesmo em público, se não é tão amamos, tem que ver, lutar, e desde o portão tem que estar, a ver, 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 a ver. Além de ne, o Parlamento Nacional nos implementa ou na regras prevenção, a nessa antexta temperatura, ba deputado no funcionário Sira, jornalista no público, nebe acesso barrecinto o Parlamento Nacional, inclui faça liman no rega hand sanitizer, antextama barrecinto o Parlamento. Fátima Pereira, Elio Gaio, GMN.